E a gente volta a conversar com os integrantes do grupo musical Samba Pra Rua, que desde o início do programa está aqui, nos premiando com o samba de primeira grandeza. Ana Flausina, produtora, compositora também. Vocês estão lançando uma música de trabalho. Qual o nome dessa música e como é que a gente pode fazer pra achar essa música, Ana? Por favor, o nome da música é Samba Pra Rua, né? Nossa primeira música e tá em todas as plataformas digitais, já tá lançada. Ela é fruto de um esforço coletivo, né? Então, a gente tá com o financiamento coletivo aberto. Quem puder colaborar pra gente lançar outras músicas, a gente tá bem feliz. Dessa primeira, já estamos no estúdio Armando as Próximas. Maravilha. E vocês estão participando do Festival Educadora de Música, né? Estamos. Frio na barriga, torcendo. Muito felizes com homenagem a Ana Flausina esse ano. Super honrados de estar lá. Então, o samba representado, a melhor representação que a gente podia ter. E a gente levando o samba pra esse festival. E a gente aqui na torcida, pra que vocês estejam entre os finalistas. Vai ser uma maravilha, né? Eu mesmo vou estar ali, no meio da galera, vibrando junto com vocês. Porque o material que vocês fazem, a música que vocês fazem, é de excelente qualidade. Vocês estão de parabéns. E que toda essa proteção espiritual ajude vocês nessa jornada. Porque vocês representam muito bem o nosso samba. E gente como o Nelson Rufino, o nosso Chocolate da Bahia. Essa galera legal que tanto contribuiu com a gente. E que agora tem vocês como sucessores naturais. Ana, pessoal, nosso muito obrigado. E a gente, pra encerrar, vai pedir pra vocês tocarem essa música, que é a música do lançamento de vocês. Certo? Repetindo, onde é que o pessoal pode encontrar a música? Todas as plataformas digitais. Segue a gente no arroba, samba pra rua. Tá tudo lá pra vocês. Nas redes sociais, então. Nas redes sociais. E fiquem com o Samba pra Rua, brilhando nesta quinta-feira junto com a gente. Samba pra Rua, brilhando nesta quinta-feira junto com a gente. De lua cheia, se entrega ao samba que é preciso amar. Canda pra chute benzer, tô curtindo a proteção. Esse é o samba pra rua firma, esse ponto na palma da mão. Canda pra chute benzer, tô curtindo a proteção. Esse é o samba pra rua firma, esse ponto na palma da mão. Menina doce, dona do mundo, que faz bandinga com mel e dendê. Canda pra chute benzer, tô curtindo a proteção. Esse é o samba pra rua firma, esse ponto na palma da mão.